As linhas de financiamento para os produtores tem bom desempenho segundo o Ministério da Agricultura e a expectativa é ampliar a oferta de cana-de-açúcar, carne e leite a médio prazo. O Ministério da Agricultura divulgou hoje o balanço do crédito criado de forma prioritária no Plano Agrícola e Pecuário 2011-2012. São mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais para a compra de animais de corte e também aqueles com grande potencial para a produção de leite. Já para renovar os canaviais, os recursos chegaram a quase 500 milhões de reais. Na avaliação do Ministério da Agricultura, foi um ótimo desempenho por se tratar do primeiro ano de criação da linha. Além disso, mostra o interesse dos produtores para ampliar e melhorar as atividades produtivas.